O sol se escondeu bem cedo É hora de se deitar Inverno invadiu meu peito Verão vem me libertar O sol se escondeu bem cedo É hora de se deitar Inverno invadiu meu peito Verão vem me libertar Há dias noturnos e noites bem claras Temos que aprender a nos adaptar Notícias alegres, manchetes tão duras São contradições que vem incomodar Não há manual de instruções para a vida É certeza na queda vou me machucar Mas nada impede que eu me levante Abra um sorriso e comece a cantar Vem morena, é tempo de acreditar Com alegria nosso grito vai ecoar Tem chuva e sol pro povo saborear Vamos garantir a batalha vai continuar Vem morena, é tempo de acreditar Com alegria nosso grito vai ecoar Tem chuva e sol pro povo saborear Vamos garantir a batalha vai continuar O sol se escondeu bem cedo É hora de se deitar Inverno invadiu meu peito Verão vem me libertar O sol se escondeu bem cedo É hora de se deitar Inverno invadiu meu peito Verão vem me libertar Beijo cada dia Mais gente se organizar Do futuro ou do presente Não podemos nos furtar De baixo para cima Com o teninho ou enxadão Vamos jovens ou idosos Entoar essa canção Vem morena, é tempo de acreditar Com alegria nosso grito vai ecoar Tem chuva e sol pro povo saborear Vamos garantir a batalha vai continuar Vem morena, é tempo de acreditar Com alegria nosso grito vai ecoar Tem chuva e sol pro povo saborear Vamos garantir a batalha vai continuar 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 Vai continuar A CIDADE NO BRASIL